Voa, minha ave, voa sem parar Viaja pra longe, te encontrarei em algum lugar Permaneço em ti, como sempre fui, mais perfeito e mais fiel Mesmo sozinho sei que estás perto de mim, quando triste olho pro céu Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim, e sei que estás em algum jardim Entre as flores Ancho, meu tão amado ancho, bem sei que estás E eu, dobrando o sono, hei de acordar Para os teus olhos ver uma vez Mas, o verdadeiro amor espera Uma vez mais Quando eu te vi, o sonho aconteceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Quando eu te vi, meu mundo amanheceu Mas você partiu sem mim E sei que estás em algum jardim Entre as flores Entre as flores Entre as flores E Carry this Um No 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto